Tchuu, 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 tchuu. Bem-vindo ao Luana Sem Freio Responde. Como a gente não tinha o tema dado por vocês, o que a gente pensou? É o nosso primeiro encontro, então o tema foi o primeiro encontro. Venha de pergunta que eu vou de resposta. Vamos ver no que nisso vai dar. Ah tá! O que não se deve fazer no primeiro encontro? Amor, pelo amor de Deus. Não conta mazelas do ex nem do outro relacionamento. Senão a paciência só dura até dois e você já começa no perdeu. Tá, querida? Se você sentir um hálito ruim do boy logo no primeiro encontro, você aborta o segundo diretamente ou arrisca? Amor, bafo, não tem conversa, não tem diálogo, não tem negociação. A pessoa há de ter um amigo na vida que tá dando esse toque, tá entendendo? Pode ser o deus grego que for, rapa fora. Olha, como foi seu primeiro encontro com o seu bolota? Como foi ser mãe pela primeira vez? Olha, na verdade, tem aquele primeiro que é quando eles trazem o bebê pra aqui, você ainda tá lá toda reganhada, no caso meu foram duas cesáreas, eu tava lá toda aberta. Realmente é uma emoção louca, lagriminhas escorrendo. Já no quarto é um susto. Porque tá tudo contigo, você tá toda cortada, toda cagada e tem ali um filho pra cuidar, pra dar de mamar, você não sabe direito como ele vai pegar no... Então assim, é uma emoção e um susto. O que fazer se soltar um peidinho no primeiro encontro? O que é isso, gente? As pessoas fazem esse tipo de perguntas? Peidinho de primeiro encontro? Se a pessoa tiver com caganeira, não sai de casa. Acontece, você pode estar no primeiro encontro e ter vontade de fazer cocô. O que você faz? Vai fazer cocô. Vai ficar segurando o cocô? Aí é bem capaz de você peidar. Você já conheceu um fã e rolou no primeiro encontro? Caraca, é muito HD pra ter que checar, hein, gente? Tem uma história do menino de Ribeirão Preto. Eu já contei essa história. Essa história é um bafo. A gente foi tomar uma cerveja num barzinho em Ribeirão e tinha um menino, tipo, deeuso, duas mesas pra lá. Eu acho que eu tinha uns 17 anos. O menino devia até uns 15. Não era tão chocante assim. Não tinha nada a ver exatamente com pedofilia. Mas ele era muito gato. E eu sei que eu fiquei ali, passei mal com ele a noite inteira. Na hora de ir embora, eu entrei no carro com os meus amigos. Falei, ai meu Deus, não dê um beijinho no garoto. O meu amigo, que era o Dirbas, tinha dado partida no carro. Ele falou, quer que eu dê a volta? Eu falei, ah, eu quero. Ele deu a volta no quarteirão, a gente parou. Daí eu abaixei o vidro e fiz assim, oi! E ele tava meio que dando uma olhada, viu que eu saí e tal. Daí ele olhou, eu falei, vem cá, por favor. Daí ele foi. Daí de que ele abaixou, eu dei um beijão nele, assim. Aquele do bom, sabe? De vontade, que você tá guardada três horas, já tomou quatro cervejas. E daí eu acabei o beijo, olhei e falei, tchau. Mas ele não era uma coisa fã, entendeu? Mas eu já era famosa. Eu acho que eu respondi a pergunta. Nossa, é um bando de perguntas, calma lá. Oi Luana! Adorei essa. Como se comportar ao primeiro encontro? Fresquinha, liberal ou não? Dá pra ser você mesmo? Se você é fresca na vida, seja fresca. E vê se o cara tá afim de aturar esse barulho. Se você for liberal e segurar o seu próprio barulho, seja. E o cara pode curtir. Liberal, ou 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 ou, e aí é. Senão você vai ter que sempre fingir um personagem aí, ó. Só sendo contratada pra trabalhar de atriz, né querida? O que fazer quando o primeiro encontro é o primeiro encontro íntimo? Namorado virtual. Vocês estão com essa mania de namorado virtual, né gente? Eu sou velha de guerra, tenho 40 anos. Nunca fiz esses negócios. Eu acho uma certa loucura. Apesar de dar uma adiantada no processo, né? Porque você vai matching as coisas, você vai vendo o que combina. Sabe essas coisas que deixam a gente com vontade de alguém? Não aconteceu isso. Então é melhor você ir pro primeiro encontro mais tranquila. Sem necessariamente precisar dar. Se você tiver vontade, dê. A gente dá quando a gente quer. Como sair a francesa de um primeiro encontro ruim? É mamãe, isso acontece. Termina o drink, deixa ele falar mais um pouco. Fica um pouco mais em silêncio pra ele notar que você perdeu um bocadinho o assunto. E daí fala, olha, não era exatamente não. Não precisa falar isso que ele vai ficar triste. Eu acho que você pode ser na dignidade, meu amor. Ninguém paga as suas contas, entendeu? É só você não ser grossa com ele. Mas assim, se ele ficar muito magoado, ele vai pagar a terapeuta dele, amor. A gente também tem tanta coisa pra pensar que não dá só pra pensar no outro. Comer um duplo mega cheeseburger ou uma salada. Gente, vocês são muito radicais. Dá pra gente chegar no meio termo? Dá pra ser uma massinha com molhinho de tomate? Não precisa comer double cheeseburger, hexa, bacon, fucking everything. Você se lembra sobre o que conversou no primeiro encontro com o seu marido? Amor, a gente não conversou muito não, sabe? A pessoa chega de chinelo no camarote da Brahma, todo tatuado de regata. Eu gostei. E ele falou, olha, essa moça por aqui, assim, solta. Mas daí ele vinha tentar me dar guento, eu falava, guenta a van. Guenta a van que os paparazzi estão tudo aqui na minha jugular, querendo saber quem vai ser o escolhido. Guenta a van que Niki entra na van, nós anima. Dito e feito. Na sua opinião, a mulher que acha que o homem tem que pagar a conta no primeiro encontro, pode ser considerada a machista? Não, eu acho que mulher que acha que o homem tem que pagar, na minha leitura significa que você tá falando que isso é regra. Aí eu acho machista. Eu acho que você tem que sempre ir pensando na possibilidade de dividir. Eu, por exemplo, com meu marido, a gente não divide conta, mas uma paga eu, outra paga ele. Agora o moço pode fazer o fino, querer fazer o amante a moda antiga e pagar a continha. Daí recebe, porque também é uma dádiva você aprender a receber. Receber é bom. É que a gente não tem o hábito disso, infelizmente, nesses dias atuais. Como escolher o melhor lugar para o primeiro encontro? Bom, eu sempre penso no lugar meio perto da minha casa, né? Qualquer coisa, você chega rápido em casa. Sair da leão da montanha pela esquerda. Como foi o primeiro encontro com o sucesso? Olha, boa pergunta. Eu fiz a minissérie Sex Appeal com 16 anos. Foi uma coisa estranha porque eu, de repente, comecei a ser observada. Eu tava levando a minha vida normal, já tinha quase um ano que eu tinha gravado a minissérie. E foi quando eu me dei conta que o fato de eu estar na televisão ia fazer com que as pessoas reconhecessem muito mais a minha imagem e que as pessoas iam se sentir íntimas. Com o passar do tempo eu fui entendendo que é uma missão e daí eu fui pra análise pra poder me preparar pra ser observada o tempo todo e não ter nenhum tipo de privacidade. Graças a Deus hoje eu estou curada do que pode atrapalhar, porque não é fácil não ter privacidade. E sou muito feliz com as pessoas que me reconhecem, com o assédio. Na verdade, eu acho que o meu sucesso mesmo foi quando eu fiz a minha primeira peça de teatro, que eu produzi, né, que foi com 23 anos. Aí eu vi que eu tava fazendo sucesso, porque eu idealizei, eu fiz tudo aquilo e foi um sucesso. Eu tinha público dentro do teatro. Daí eu falei, tô no caminho certo. Gente! No primeiro encontro a gente pode cair de boca, literalmente? Olha da nadinha! Amor, pode tudo. O Tim Maia disse que não podia dançar homem com homem nem mulher com mulher e isso, ó, já tá totalmente ultrapassado. Pode tudo. Se você é fiel aos seus princípios, se conhece a sua vontade, tá afim, qual o problema? Pra gente ser autêntica, a gente fazer as coisas que as pessoas não estão acostumadas a lidar, você tem que ter um culhão. Se você tiver, caia de boca. Não, alguma coisa tá passando, né? Ah, tipo uma pessoa. E a última. E aí, Lua Piu? Sendo linda e carismática do jeito que tu é, tu já levou algum fora de alguém que tava afim? Ô papai, claro! Todo mundo já tomou um fora, um chifre, já tá na bunda, é normal. Eu já tomei os meus também. Acontece. Sabe o que eu penso no final das contas? Quem perdeu foi ele. Yes! Hoje a gente encerra por aqui o nosso Luana Sem Freio Responde sobre o primeiro encontro. A semana que vem o tema escolhido foi ex-namorado. Dá pra sair muita pergunta boa. Então escreve, se inscreva, compartilha, dá like. Tem que falar pra fazer mais alguma coisa? É isso. Beijo!